Bom dia pessoal, vamos para mais um vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cultivo com a palha de arroz carbonizada os cuidados que vocês devem ter para não prejudicar o desenvolvimento das orquídeas tomem bastante cuidado quem for fazer o uso desse material vou mostrar aqui que esse arranjo aqui já tem mais de um mês que eu fiz está num vasinho de cerâmica a palha de arroz é um material que fica bem sequinho é bem drenado, aqui eu misturei um pouquinho de perlita tenho alguns caquinhos que eu coloquei aqui para ajudar a firmar a orquídea ela estava na minha varanda e não estava enraizando ficou lá mais de um mês ela começou a soltar somente folhinhas novas enquanto ela estava na varanda mas por falta de umidade, tá gente? umidade ambiente depois que eu trouxe aqui para dentro do orquidário essas raízes aqui, são raízes de quando eu fiz o replante várias apodreceram, secaram eu fui retirando, aí ficou só esses cabelinhos aqui por cima tá vendo? várias apodreceram, isso é normal a orquídea ela acontece isso às vezes para ela se adaptar então o que eu quero falar para você que vai usar esse material com vasinho de cerâmica a sua orquídea vai precisar de bastante umidade você não pode esquecer de regar porque seca muito rápido coloca ela num local com bastante umidade ambiente depois que eu trouxe aqui para o orquidário pegando chuva, mais umidade elas estão enraizando graças a Deus dá para vocês ver que tem bastante raizinhas novas saindo do caule da orquídea e essa daqui, gente, vai ser tema do nosso próximo vídeo essa aqui é uma Phalaenopsis cassandra ela não está legal mesmo eu colocando ela aqui na semi-hidroponia também estava na varanda mas não está legal o desenvolvimento não tem raiz nova então a gente vai fazer o replante dessa orquídea no próximo vídeo a gente vai colocar ela numa madeira para estar recuperando ela eu espero recuperar essa orquídea em um tronquinho eu vou fazer com vocês o replante espero que vocês acompanhem aqui o próximo vídeo para vocês verem como que eu vou replantar na madeira e as outras que também estavam em recuperação todas estão aqui no orquidário para pegar um pouquinho de chuva para ter mais umidade ambiente para ajudar ainda mais elas enraizarem enraizar mais rápido tá, gente? está no vasinho plástico sem furo mas o substrato é aquele que não vai segurar nada de umidade e eu estou sempre de olho estou aqui observando você observa que está chovendo muito ficou aí dois, três dias chovendo sem parar o que eu vou fazer? tirar e colocar elas de volta na varanda são poucas então eu posso estar fazendo isso aqui tem mais uma ela também está enraizando a gente já consegue ver algumas ponteirinhas de raiz aqui no meio do substrato descendo para baixo um pouquinho de esfagno, gente é só por cima que eu mantenho ele úmido para ajudar no enraizamento para estimular a umidade vai estimular o enraizamento das suas orquídeas não tenham dúvida disso tá a orquídea que está sem raiz que recebe umidade que tem aquela fontezinha de umidade ali por cima perto do caule dela vai estimular o enraizamento vocês podem fazer assim essa daqui é aquela que foi que a lesma começou a roer já está cicatrizado não pegou fungo e ela também está aqui enraizando aí eu vou finalizar o vídeo por aqui eu queria falar com vocês só um pouquinho a respeito do cultivo com a palha de arroz quem for usar tome cuidado não deixe as orquídeas ficarem aí por muito tempo sem rega, tá? para não atrapalhar o desenvolvimento essa daqui está bem debilitada gente é aquela que eu coloquei aqui sem nenhuma raizinha ela está começando a soltar uma raiz mas a plantinha está olha, tadinha está bem feinha bem judiada vamos ver o que acontece se ela vai reagir se essa folhinha vai crescer e vai sair mais raízes novas é o que eu espero também dela coloquei ela com bastante com a fonte maior de umidade para estimular o enraizamento espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida que você estiver querer perguntar alguma coisa para mim deixe aqui nos comentários que eu vou responder para vocês um ótimo dia fica todos com Deus e até a próxima